Fala, futuros servidores do INSS, sem enrolação, olha só essa notícia, pessoal. Concurso INSS 2025, concurseiros precisam acelerar os estudos. O governo federal pretende zerar a fila de solicitação de benefícios previdenciários, mas para isso precisa contratar novos servidores para o cargo de técnico do Seguro Social, que é um cargo de nível médio. Então está vindo aí um mega concurso público para o INSS, para esse cargo de técnico que é de nível médio. E aqui eu quero trazer para você, gente, o que eu vou te falar aqui, com certeza absoluta, vai ajudar você com a tua aprovação nesse próximo concurso. Então eu não quero que você cometa o erro que muita gente cometeu no concurso do INSS 2022. Então aqui você vai estudar da forma correta, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Todo dia eu vou trazer um conteúdo aqui para ajudar você nesse concurso do INSS, tá? Eu posso garantir aqui para você que nessa internet não vai ter ninguém mais aqui, maluco aqui, para estar todo dia aqui trazendo conteúdos para o INSS. Então vamos lá, te inscreve, vamos juntos. Olha só, gente. Esse concurso do INSS é um concurso que eu posso dizer assim, dos mais fáceis que nós temos. Primeiro que é para um cargo de nível médio. Você vai estar lá no INSS com cargo para nível médio, pagando ali em torno de quase 7 mil reais. O salário inicial é 6.900, valendo chegar até 10 mil reais através das progressões. Então assim, é um salário muito legal, muito bom para um nível de escolaridade, nível médio. Pegando outros concursos de nível federal, temos ali concursos com 10, com 12, 14 disciplinas. Mas esse concurso aqui do INSS, não. Ele é um concurso que eu posso dizer aqui, com poucas disciplinas, tá? Poucas disciplinas. E aí, nós temos uma disciplina que é a disciplina carro-chefe. Então, olha só. Essa próxima prova do concurso do INSS de 2025 vai ser muito parecida com a prova de 2022. Então assim, até a banca, pelo que tu me indica, vai ser a mesma, o SEBRASP. Então nós vamos ter aqui 120 questões, correto? 120 questões. E aí nós temos 50 questões aqui dessa parte de conhecimentos básicos. E outras, gente, 70 questões da disciplina Seguridade Social. Então, não precisa aqui muitas explicações para eu te falar que Seguridade Social, se você for bem aqui, praticamente você já está dentro do INSS. É verdade ou não é? Então, assim, o que eu quero abrir aqui a tua mente é que você não tem que procurar e querer estudar todo o edital. Ah, eu vou pegar ali todo o edital, ponto por ponto de todas as disciplinas de tudo. Não é para você fazer isso. Porque quando você vai aqui, por exemplo, para a disciplina de conhecimentos ali básicos, que a gente tem ali seis questões, cinco questões, por exemplo, informática ali, mas o conteúdo gigantesco, você acaba perdendo tempo com uma disciplina que tem poucas questões, onde você deveria estar estudando os assuntos com disciplinas que têm mais questões. Mas até mesmo na disciplina que é a carro-chefe, que é a Seguridade Social, não dá para você querer estudar todo o edital. Porque quando você pega aqui, você fala, Seguridade Social tem 70 questões. Eu tenho que estudar ponto por ponto do edital de Seguridade Social. E aí você vem aqui para a disciplina Seguridade Social, esse aqui é o conteúdo programático? Cara, sério, sério, gente. Está pequenininho ali e tal, mas é muita coisa. É muita coisa. Você pegar aqui esse conteúdo programático aqui, tá? Que vai ser o mesmo para esse próximo concurso do INSS. aqui a gente tem muita coisa. Se você for querer estudar cada um desses pontos, cada um desses pontos, cara, sério, sério, isso aí tem conteúdo aí para um ano praticamente de estudos, assim, se você realmente for querer bater ponto por ponto. Então, assim, as pessoas que vão querer bater aqui esse edital ponto por ponto, pontinho por pontinho, estudar tudo que tem aqui dentro, elas realmente não vão passar. Elas realmente não vão passar. Então, eu vou trazer aqui para você, para você não cometer o erro de querer estudar todo edital. Ah, eu não tenho que estudar todo edital. Pode. Foca primeiro nos assuntos mais cobrados. Foca nos assuntos que são os mais importantes. Para quem já me segue, me acompanha, sabe que eu chamo esses assuntos mais importantes de ovos de ouro. Foca no ouro, tá? E não nos assuntos comuns. Eu vou trazer aqui para você algo que nenhum lugar aqui desse YouTube vão aqui te apresentar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês os assuntos que realmente, tá? Realmente você deve estudar. São assuntos que você deve realmente ali dominar. Os assuntos que eu vou apresentar aqui para você, tá? Os assuntos que eu vou apresentar aqui para você, você tem que dar aula. Deixa eu abrir aqui esse mapa mental. Deixa eu abrir aqui o mapinha mental. Ó, esse tá aqui, ó. Tá bem aqui. Esses assuntos aqui, esses assuntos aqui, deixa eu diminuir aqui o zoom, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Esses assuntos aqui você tem que dar aula, tá? Então deixa eu fechar aqui, fechar aqui, pronto, pronto. Aí, Fábio, tá pequenininho, ajuda aí. Calma, calma. Já, a gente vai já aumentar aqui. Você vai poder dar o zoom, vai ficar a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Então assim, por exemplo, para você entender de todos aqueles tópicos lá de seguridade social, praticamente aqui, você já tem assegurado ali, já vai acertar da disciplina de seguridade social praticamente mais de 50%, assim, praticamente você já vai gabaritar a disciplina de seguridade social se você focar esses assuntos aqui. Então de tudo isso que eu vou trazer aqui para você, tem questões que foram cobradas nos últimos concursos. No último concurso e demais concursos que tinham essa disciplina de seguridade social, tá? O que é legal é que hoje eu posso já ser aqui acerteiro com você. Esses assuntos aqui vão estar na tua próxima prova, tá? Vão estar nesse edital do INSS 2025. Então bora dar uma olhada aqui, gente. Nós temos aqui esses tópicos aqui. Temos a contagem recíproca e tempo de serviço. Isso aqui é um assunto lá dentro do digital. Habilitação é um assunto também que você tem que dar tudo de habilitação, tá? Dessa parte de benefícios do RGPS, né? Do Regime Geral de Previdência, também tem que estudar aqui a reabilitação. Temos aqui desse lado a decadência, o Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição. Temos o reconhecimento de filiação. É um tema lá dentro do nosso edital. E aí a gente vem aqui para alguns pontos. Como eu disse para vocês, tudo aqui, tudo aqui nós temos questões. E aí a gente vai começar aqui com os beneficiários do RGPS. Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. E aí é bem aqui, ó. A gente se divide aqui em segurados e dependentes. Então temos, que você tem que estudar, quem são os segurados? Toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera aqui são os segurados. São os segurados do Regime Geral de Previdência Social. Aí você tem que estudar esses assuntos. Como eu disse, tudo aqui que eu estou trazendo tem questões. O que é empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo e o Instituto da Manutenção e Perda da Qualidade Segurada. Então isso aqui é o tópico dos segurados. E aí você tem que estudar aqui os dependentes também. Quem são os dependentes beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Então aqui tudo isso aqui tem questões que foram cobradas no último concurso. E aí, por sua vez, temos aqui a prestação. Saiu errado aqui, mas é a prestação em geral. A prestação dos benefícios, dos serviços da Seguridade Social. Então dentro desse tópico tem que estudar carência. Carência é um prazo ali para você poder ter acesso aos benefícios. Tem que estudar um tópico aqui, cálculo do valor de cada um desses benefícios previdenciários. E tem que estudar os benefícios. Os benefícios que mais constaram na última prova do INSS e do Carro de Técnico foi estudar as aposentadorias, salário e maternidade, pensão por morte e o seguro-desemprego. Então, minha gente, dá um print aí, tá? Dá um print aí nesse material. Vou abrir aqui a tela toda para você dar um print, que eu quero que você tenha esse mapa mental aqui. Eu quero que você tenha esse mapa mental. dá um print nisso. Aqui eu quero que você faça o combinado comigo. Eu quero que você domine esses assuntos, tá? Então esses assuntos que estão aí aparecendo para você, eu quero que você domine para o próximo concurso do INSS. Gostaram, pessoal? Tudo legal, tá? E aí é o seguinte, tá? Muita gente manda mensagem para mim, Fábio, meu Deus, eu tenho que começar a estudar. O que eu faço? Como é que eu faço? Posso te ajudar, tá? Então é só, se você não sabe para onde começar, os estudos, estudinho, para esse concurso do INSS, eu sei para onde que você pode começar. Eu tenho um curso que é chamado de Guia para Iniciantes INSS. É um curso que ele não tem aulas, né? Aulas de português, de informática, de segurança social, não. É um curso para você aprender a estudar para esse concurso, tá? Então eu gravei um guia, um passo a passo, para você aprender a estudar de verdade. Você vai ter ali, por exemplo, tudo sobre o concurso do INSS nesse guia, a teoria dos ovos de ouro, que eu te apresentei aqui, os assuntos mais cobrados de Seguridade Social. Aqui você vai poder ter, por exemplo, acesso a todas, de todas as disciplinas, os assuntos mais cobrados de todas as disciplinas para o concurso do INSS. Também eu ensino nesse guia como que você pode montar um plano de estudos, principalmente você ali que precisa casar a tua rotina de vida com os estudos e também técnicas de memorização, tá? Gente, esse guia aqui, o valor dele, para você fazer parte dele, é apenas R$9,79 ou à vista R$97. Então, R$12 de R$9,79 ou à vista R$97. Então, uma galera que está entrando aqui, todo dia tem ali umas 50 pessoas que estão fazendo parte aqui do nosso guia. E é legal que todo mundo que está entrando aqui no guia é porque são pessoas que estão começando do jeito certo. Estão primeiro aprendendo a estudar para depois pegar os materiais, pegar as aulas, pegar ali as apostilhas e estudar da forma correta. Então, se fizer sentido para você entrar no guia, vai na descrição aqui desse vídeo ou também no primeiro comentário. Já tem um link lá para você fazer a tua matrícula. Eu já estou lá dentro do guia para iniciantes INSS te esperando, tá bom? Meu, muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!